Fala aí galera, eu sou o Tê e pra quem esperava decepção, cara, finalmente fomos surpreendidos e frustrados, porque quando você espera decepção e você não tem decepção, você foi frustrado. E muito bem meus amigos, só pra poder falar sobre o Estrutura e Deck do Albaz, o Albaz Strike, o Estrutura e Deck tá marcado pra ser lançado aí no meio de abril, ou seja, tá muito, muito perto e tem um grande hype em volta desse Estrutura e Deck. O primeiro deles é, simplesmente porque é um deck relevante, é um deck que tem potencial de ser relevante, como você pode ver aqui em cima, me vendo falando sobre o Estrutura e Deck do Dash, o Estrutura e Deck não, perdão, falando sobre o jogo do Dash no OCG e como ele é relevante desde dezembro de 2000 e do ano passado, né? Desde dezembro quando ele ficou legal pra jogar por lá com a Branded Fusion e desde então o deck é tier 1 muito sólido, ficando lá desde que foi lançado até agora, principalmente depois das banlists que rolaram lá pelo OCG. Então, como esse deck é altamente relevante lá, tudo bem que o jogo é outro, blá 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 blá, muita gente está esperando que ele faça coisas interessantes por aqui no TCG. Essa é a expectativa e por isso a galera espera muito pelo Estrutura e do Albaz, afinal de contas vem um arquétipo meta, que não tem o Alubar, beleza, mas tem a Branded Fusion, uma carta que muda muita coisa de como o deck joga. E se você não está ligado, dá uma olhada aqui que é onde eu falo especificamente sobre o deck de Despia, falando do deck TCG na local, mas dando uma projeçãozinha pra ele pra quando o Estrutura chegar. Beleza, agora, a gente não sabia exatamente as cartas que viriam no Estrutura e Deck pra cá pro TCG, porque foi lançado o Estrutura no OCG? Foi, beleza, tranquilo. Mas direto a Konami dá uma picotada lá nas cartas e lança umas cartas pra lá e quando traz pra cá o Estrutura e Deck, elas cortam uma carta pra colocar outra. A gente lembra do Fatídico, eu acho que era o Maxi que vinha ou era o Draw e Lock que vinha no Estrutura e Deck específico, aí lá no OCG foi lançado assim. Quando veio pra cá, eles cortaram e meteram um Veiler, pois é, Veiler que tinha mil reprindos e meteram um Veiler no lugar. Então de vez em quando acontece uma putaria dessa, tem alguma carta muito boa que eles lançam no Estrutura e pra lá, a gente fica cheio de expectativa que vem pra cá e aí chegando pra cá pro TCG, eles cortam e colocam uma outra carta completamente aleatória e horrível no lugar. E aí, no Estrutura e Deck de Albaz vinha algumas cartas lá no OCG e tava com muita expectativa que viesse pra cá no Estrutura e também. E olha, vieram. Então, vamos ver mais ou menos como ficou aqui o Estrutura e Deck de Albaz porque saiu o spoiler já, então a gente já sabe o que esperar deste Estrutura. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Que introdução longa da porra, hein? Muito bem. Então o que vocês podem ver, eu tô com essa imagenzinha, eu escolhi colocar aqui como imagem ao invés de colocar a foto das costas do deck que uma galera tá postando por aí, tá? Eu peguei logo as imagens assim e foda-se, tá ligado? Então tá aí, galera. Essa é a decklist que vai vir no Estrutura e Deck de Albaz. A única carta, pelo que eu vi, né, pelo que eu me lembro, que tava marcada, quer dizer, que veio no Estrutura e Deck do OCG e não veio pra cá pro TCG, não vai vir pelo menos, né, é a Ice Dragon Prison, que é uma trap, né, muito boa, que veio o reprint na Mega Team e ainda assim ela se mantém relativamente cara, mas aí eles cortaram o Ice Dragon Prison pra essa box. Mas aqui, cara, tem tesouros muito bons. Esse Estrutura é muito, muito maneiro. E aí eu quero aproveitar pra falar de Estrutura e Deck. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado falando especificamente sobre isso, mas aqui já é um bom gancho pra gente poder começar falando sobre. Esse deck, ele, obviamente, tá marcado pra via Branda de Fusion e ela, obviamente, vem aqui. Então, compre os três Estrutura e você vai ter o trio de Branda de Fusion, que provavelmente comprar ela separada não deve compensar muito, porque a galera vai vender cara, tá? Pelo menos é o que eu imagino. Então, provavelmente vai ser um preço muito parecido como comprar o próprio Estrutura e vir o deck de Albaz. Só que, em geral, por exemplo, o deck de Cyber Dark, que veio o Impermanence e vendeu muito bem aquele Estrutura e que puta que pariu como vendeu. Você não consegue mais achar aquela merda? Tá tudo comprado? Então, lá vinha o Impermanence. Só que, de lambuja com o Impermanence, vinha o Cyber Dragon, que é um deck legal e vinha principalmente o Cyber Dark. Mas não tem apego, tá ligado? Não é como se eu quisesse comprar o Impermanence, eu vou comprar três Estrutura e, pô, eu tô feliz porque tá vindo o deck de Cyber Dark e o deck de Cyber Dragon. Porque fora o Impermanence não vem nada de staple boa. Se você quer montar o Cyber Dragon ou o Cyber Dark, valia muito a pena. Nesse deck é diferente, porque tem algumas cartas que vale a pena você ter, simplesmente por serem reprints e staples muito interessantes. Então, com as cartas novas, obviamente, todo mundo já sabe, né? Vem aqui o Mercurio, que é o Tribligate novo, né? E rola um deck novo usando esse carinha aqui, tá? Não sei se é a ponto de transformar o Tribligate em deck relevante. Com certeza, muito provavelmente não é verdade. Mas é uma carta que dá pra usar no Tribligate, tá? É uma carta interessante, uma carta legal. Além disso, tem a Kit, né? A Kit do Springans, que é uma carta muito boa, que busca a Branda de Fusion também. Apesar de ser mais lenta, obviamente, você vai preferir usar o Alluber, mas o Alluber não vem aqui. Lembra um pouco, nesse sentido, o Salaman Grit. Que via o Estrutura e o Salaman Grit, praticamente todas as cartas que você precisava vinha ali dentro. Afinal de contas, quando lançou o Salaman Grit, não existia Snipe Mining, por exemplo. E a Debug também não vinha. Aí a Debug vinha por fora. E você precisava comprar a Debug que tinha vindo o Estrutura e o Deck, tipo, sete meses atrás. E pelo fato do Salaman Grit ser um deck, quando lançou, ia ser meta. Com certeza ia ser meta, mesmo que tinha muita gente duvidando. Eu não era um deles na época. Todo mundo lembra aí, eu acho, né? Que é o meu próprio canal na época. Inclusive, eu flodei o Salaman Grit falando sobre ele. Porque eu achava que tinha muito potencial. E teve. E eu fiquei feliz. Mas, enfim. A Debug tinha sido lançada, tipo, sete meses antes de um Estrutura bosta. É uma carta de lixão. Veio o Salaman Grit. Tril de Debug em cem reais. Foi mais ou menos assim. E a Konami lançou o Sunlight Wolf, né? O lobo do Salaman Grit. Na Savage Strike. Que era a main collection seguinte. Ou seja, veio o Estrutura, tinha tudo que você precisava. Menos a principal carta do Estrutura, que era o Sunlight Wolf. Que veio como rara. E mesmo assim, era uma rara que você, depois que passou o lançamento. Você precisava pagar, sei lá, 70 reais na porra. 50 reais em um Sunlight Wolf. Foi uma carta rara. Pois é. Aconteceu isso. Aqui é mais ou menos igual. Porque uma carta chave pro deck de Despair é o Alub. E ele não veio aqui. Eu não sei se o Dramaturge é caro. Eu acho que não. Eu acho que quem é caro de fato é só o Alub. E o Alub é muito caro. Tá muito caro. E não veio reprint aqui. Infelizmente. Mas a Konami, né? Obviamente tá certa em fazer isso. Porque ele foi lançado na coleção de Dama, né? Tipo, não tem muito tempo, cara. 7, 8 meses. 9 meses mais ou menos. Enfim, sei lá. Quantos meses tem. Então ele não veio aqui. Mas, enfim. Fora isso, tem uma carta relevante aqui. De Sword Soul. Horrível. Tem uns reprintzinhos, né? Do Albion. O Albion de Mendeck. Tem um reprint aqui do Knight. Da Flordeliz, né? Que tava extremamente barato, então não é um reprint bom, não. Mas, enfim. Tá aí. É legal ter. Tem também o Red MD. Tem umas cartas de dragão que é interessante. Aliás, tem o Kaiju de Luz. Tem o Leviania. Ou seja, cartas boas no geral pra você ter. Outro Kaiju. Então tem dois Kaijus nesse deck. E tem o Scythe. Esse Scythe me imputece. Porque daqui já vai sair um monte de imbecil falando. Ah, mas essa é a prova que a Konami não vai dar hit no Scythe. Mano, pau no teu cu. Vê o reprint no Estudo Deck do Albaz. Ah, meu Deus. A Konami não vai hit no Scythe. Porque se hit no Scythe, o Studeck não vai vender. Ela não quer foder o próprio Luz. Caralho, vai te foder, moleque. Catarrento. Puta que pariu. Não vai hit no Scythe. Não vai hit no Scythe porque vai ver o reprint do Scythe no Estudore. A Konami não vai. Vai te foder, maluco. Caralho, eu fico puto. Toda vez que eu penso em imitar de novo, eu fico mais puto ainda. Caralho, não sei porquê. Além do argumento de que, ah, não vão mexer na Anaconda. Porque tem a Brandfield já. E a Konami quer vender a Brandfield. Porque o Anaconda vai te tomar no cu, cara. Não sabe nem como é que usa uma porra dessa carta. Eu vim falar de que a Anaconda não vai ser banho por causa dessa carta. Vai te foder. Enfim. Próxima carta aqui é o Vive Buster e o Collapse Serpente. Além do Scythe, que é o reprint bom. Interessantíssimo o reprint do Scythe. Tem esse dragãozinho aqui, né? Que você dá a Summa, descarta na carta e busca uma Spell ou Trap Fusion. Que, inclusive, pra quem não tem Alubir, é uma boa carta de CT, tá? Se você não quiser comprar o Alubir e mesmo assim quiser jogar de Despia, o que talvez seja um erro, mas na sua local pode servir. Summoner Monk. E, principalmente, duas reprint muito boas. Ogre e Veily. São excelentes. Excelentes reprints. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Na verdade, eu acho que vou falar um vídeo específico falando sobre isso. Mas é excelente ver esse tipo de staple, tá? Além do Brotar, tem as cartinhas de Despia. Branded Fucking Fusion. Tem reprints mais reprints de Despia, né? Enfim. Reprints super genéricos de fusão. Sarcófagos. E aqui entra a pica grossa. Que é o Extravaganza. O pote da Extravaganza. Veio anunciado isso aí no OCG e já era uma das cartas que a gente imaginava que a economia ia cortar quando chegasse aqui pra gente o Estrutura Deck. Por quê? Na Gold. Extravaganza na Fucking Gold. E, com certeza, eu não sei exatamente o preço aqui, tá? Eu posso até pesquisar aqui na Liga a Extravaganza. Mas eu acho que o trio dela tá saindo mais de 200 reais, tá? O trio dela tá saindo mais de 200 reais aqui olhando pelo preço da Liga. Tá? Eu tô olhando que o preço mínimo que tem aqui de um Extravaganza, da Gold rara, é 70 reais. E aí, um trio, cara, dá mais de 200 reais, cara. Muito. E vindo do Estrutura Deck é gigantesco. É uma carta muito boa. Tem uma parada que eu acho que é totalmente estranha aqui, né? É porque, geralmente, quando eles fazem esse tipo de reprint de staple e eles querem colocar no Estrutura Deck, tem que fazer sentido. Por exemplo, o Deck Salaman Grit veio o Ash. Todo mundo lá é um deck de fogo. E o Sunlight pega a carta de fogo do cemitério pra mão. Então, você recicla a carta de fogo. Tem uma sinergia. É nível 3, dá pra fazer cavalo. Enfim, dá pra fazer Sunlight, dá pra fazer tudo, bicho. Faz sentido ter Ash ali. E o Droll veio no Estrutura Deck também, do Zendimion. Se não me falha a memória. Todo o deck de Spellcaster. Faz sentido vir ali. Agora, por que o Extravaganza tá vindo no deck de Albaz? Que é um deck de fusão, que você provavelmente vai usar um monte de fusão diferente e você vai dar Extravaganza cega e vai banhar suas cartas todas. Faz sentido nenhum. Mas ainda bem. Foda-se a lógica. Foda-se a lógica. O importante é que veio o reprint do Extravaganza. Isso é muito bom. Vire esse tipo de reprint. Entra em outro tópico que me deixa extremamente puto, que é os reprints. Os falsos reprints da Konami. É a falsa sensação de que as coisas vão melhorar pra gente poder comprar as nossas cartas. Não tá sendo assim que tá funcionando. Cara, tem umas cartas aí. Tudo bem que tem umas cartas que veio na Megatim e que foram legais e tal. Mas tem umas cartas muito chave, cara. Que eles... Porra. Caralho, pra que dar um reprint tão sprint assim? Dar um reprint e a carta continua um absurdo de cara. O Extravaganza é um deles. E aí, eventualmente acontece... Esse argumento não serve, na verdade, né? Porque eu ia falar da Ash, por exemplo. Que foi lançada em Massimo Crys 2018. Aí começou a ter uns reprintzinhos aqui e ali. Teve dois reprints. Encheram-os em Valhalla e outra coleção do Kyber, se não estiver enganado. Duas coleções seguintes. Que só vinha a carta foil. E mesmo assim, o Ash ficou caro para um caralho. E só depois é que veio o estudo do deck do Salaman Grit. Então, eles lançaram a print normal. Que era super cara. Super cara. Você não tem ideia de quanto era cara a Ash Secret na época do Massimo Crys. Daí, veio os reprints. E mesmo assim, ela deve ter ficado para cima de R$100. Uma cópia só da Ash. E daí, veio o estudo do deck. Bum! Derrubou o preço completamente da carta. E depois... Mas enfim. É o Ash. Então, ela vai se manter relevante. E não é troco de pão comprar o Ash ainda. Porque é uma carta muito relevante para sempre no meta. Mas ainda assim, foi uma parada muito boa. E só depois veio o outro reprint dela. Enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles tiveram uma carta que teve um lançamento muito caro. É muito impactante para o jogo. Teve um reprint que continuou mantendo ela cara. Ou seja, um reprint mentiroso. Porque ela era misprint. E aí depois falaram, ah, foda-se. Eu vou colocar aqui como estudo do deck. É mais ou menos isso que eu estou pensando da extravagância, tá? Que teve o reprint dela no Savage Strike no começo de 2020. Daí só teve o reprint dela de fato agora na Gold. Se não me falha a memória. Posso estar errado. Mas se não me falha a memória. Teve reprint na Gold no começo desse ano. E já está tendo agora o... Porque foi um falso reprint. Porque ela continua extremamente cara. Daí para poder, bum! Derrubar a parada daquela democrática. Eles reprintaram aqui nesse estudo deck. Isso é muito bom. Pode ser que seja uma tendência? Não sei. Não sei dizer isso. Por exemplo, o Access Code é uma carta que passeou dessa forma. Teve o print dele que foi absurdamente caro. Lá no... Em maio de 2020. Reprint na... Era para ter reprint na Mega Gatinha. Do ano passado não teve. E eles lançaram na Gold agora. Continua absurdamente caro. Quem sabe esse Access Code só vai ser reprintado e deixar democrático. Quando vier em uma estrutura de deck de Cybers aleatórios. Que tiver por aí. Não sei se vai existir em uma estrutura de Cybers. Mas se existir. Talvez o Access Code seja uma carta que venha nessa vibe do Ash. Do extravagância que eu acabei de citar. Mas é muito bom que seja extravagância. Os decks estão mais democráticos. Os decks de Trap para aí. Para você usar. Puta que pariu. Isso é muito bom. Não tenho palavra para descrever o quão bom é o reprint da extravagância. Que eu estou bem feliz com isso. Mesmo eu não vou usar essa porra. Porque eu não uso deck e uso essa merda. Mas é bom. É bom. Essencial. Para quem precisa poder ter o extravagânciazinho aí. Para chamar de seu. E seja feliz. Fique feliz. Porque eu que não uso. Estou feliz. Tem o print do COD. Dark Rural No More. Estava meio carinho também. Subindo já de preço. O Dark Rural No More aí. Então ainda bem que veio esse reprint. Bom para caralho. E aí das traps não tem nada muito relevante para falar. Com a exceção do Dimensional Barrier. Que apesar de já ter tido o print em um estrutura de deck. Eu acho que o Barrier estava subindo de preço. Porque teve aquela subida com o Sword Soul. Ficou caro para caralho. Quer dizer. Eu não sei se ficou caro para caralho. Eu não parei para olhar o preço do reprint. Eu acho que teve reprint em estrutura dessa merda. Não teve? Não foi até naquele estrutura de deck do Revolver? Não lembro. Se pode. Eu até devo ter aqui. Porque eu tenho estrutura de deck do Revolver. Bom. Foda-se. Não lembro. Mas acho que teve. E aí. É um bom reprint também. Tá ligado? Porque. Enfim. A gente está enfrentando uma leva de decks aí de um tipo. Tipo o Sword Soul. E agora também tem o Branded. O deck de Albaz. Que se vier a ser relevante em algum ponto. Essa carta é insana. Quanto ao Albaz. Você ganha o jogo porque sim. Porque toda carta que ele tem nesse deck é carta roxa. Enfim. Esses são os reprints. Cara. É muito legal. Muito legal ter reprint de Hand Trap aqui. Do Ogre e do Vayle. Muito, muito legal mesmo. Tem umas cartinhas aqui que pingada. Que são meio irrelevantes. Porque nem são tão caras. Mas é bom ter o print dela na estrutura. Como por exemplo. O Knight. Os Kaijus. Leviany. Os dragãozinhos branco e preto. Que tem um milhão de prints também. Vamos falar a verdade. Sei. Fez de bom pra caralho. E obviamente os prints naturais. Do próprio estruturo deck. Como a Branded Fusion. Obviamente. Principalmente ela. E aí. O Extravagance. A Dark Holy No More. E a Barria. E o Derkambly Only One também. São cartas bem boas de ter sido reprintadas aqui. Ou seja. É um estruturo deck muito bom de se pegar. Vale muito a pena pegar o estruturo deck de Albaz. Não só pela Branded Fusion. Mas cara. Você tem cartas aqui boas pra você ter. Muito boas pra você ter. Na tua pasta aí. Tá. E no teu deck. Não é só pra ficar na pasta. É pra ter no teu deck. Isso é bem interessante. Bem relevante. E não precisava muito pra esse teu deck vender que nem água. Agora então. Cara. Porra. Vai vender que nem água. Sei lá. Em Mad Max não. Qual é o nome daquele filme? É Mad Max né. Que não tem água. Enfim. Agora. O extra deck. É. O Mihro Jade. O Lubelion. O dragãozinho lá do Dogma. O dragão do Tribrigade. Spring Guns. E outro dragão aqui. Que também foda-se né. Esse aqui é o Albion. Não é não né. Eu vou ver aqui como que é a imagem do Albion. Albion. The Branded Dragon. É esse? Será? Esse aqui é o que faz a fusão. Descartando? O Albion The Branded Dragon. Cara. As imaginas não carrega direito. Que porra. Não consigo ler a desgraça do efeito. Se esse cara é defendível caro. Você pode definir um sumo nível 8 menor. O monstro do seu share deck. Exceto o Albion. Por banir materiais. É. É esse aqui mesmo. Então beleza. Tá aí. Tudo que você precisa do seu deck. Deck de Déspera. É isso aí. É mais ou menos isso que você precisa. Daí só precisa pegar as cartas de Déspera mesmo né. Que se eu não me falo a memória. Não são caras. E vale a pena talvez pegar agora. Antes daqui a pouco ele ficar relevante. Tipo DDD. E vagabundo querer o rim. O rim. Pra poder comprar essas cartas lixosas. Mas você consegue pegar aí. Relativamente barato. Eu creio. Com a exceção do Aluber. Mas aí fica a critério se você vai querer investir ou não. No deck. Será que você acredita no potencial dele? Eu não acredito. Mas se você acredita. Vai fundo. Então assim. No geral. É muito legal. Eu vou fazer um vídeo especificamente depois. Falando sobre o Sturdeck. Porque é uma leva muito interessante. É um conceito muito bom. Inclusive eu fiz um vídeo no meu canal primário né. No meu canal. O que tinha sido hackeado. Enfim. Que você pode ver aqui em cima. Falando sobre o Sturdeck. É uma alternativa. Inteligentíssima. Que eu até achei. Porque eu fiz esse vídeo em 2018. Eu acho. 2019. Eu até achei que eles iam usar mais. Talvez a pandemia tenha atrapalhado. Mas estão usando até menos do que deveria. É um potencial gigantesco. O Sturdeck. Vende pra caralho. E deixa o jogo extremamente democrático. É muito bom. É muito bom que tenha tá. Claro. A Konami vem lançando aí. E comparado com o que era antigamente. Não tem. É a melhor época pra você jogar. Mesmo com os tapos extremamente caras. Eu sei. Eu entendo. Lighting Storm. Droplets. É a porra de um rim. Mas. E pra jogar num alto nível competitivo. São até essenciais. Eu diria. Em alguns casos. Em alguns decks. Por exemplo. Decks essa carta não usa. Mas aí você vai gastar um rim pra comprar outras cartas. Mas enfim. Mas. Ainda assim. Tá democrático. Tá relativamente democrático. Você consegue. Tem várias coleções. Que só tem reprints. Tá ligado. Que só tem carta foil. E. Enfim. É interessante. É interessante. É mais ou menos isso. Eu acho que eu vou fazer o vídeo depois. Pra falar de estrutura deck. Porque senão vai ficar muito longo isso aqui. Então. Eu tô feliz. É um estrutura deck legal. Um estrutura deck batuta. Que dá pra você tentar montar o seu deck. E ao mesmo tempo. Ter alguns reprints. Interessantes. Pedaços. Pra você ter outros decks. Então. Vale a pena pegar o estrutura deck do Albas. Pelo menos. É o que eu acho. Vendo aqui. A primeira impressão. Ai. Jesus amado. Mas enfim. Meus amigos. É isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenham gostado. Comentos o que achou. Se gostou do vídeo. Curte. Se quer ver mais conteúdo assim. É claro. Se inscreve. Tá. É isso aí. Eu falei até mais. Thumbnail. Na sua cara. Tchau.